Música Sobre a nova fornada de atores que tem surgido Ele não fala só de humor, ele fala no geral Não, tem surgido realmente uma fornada de atores independentemente se são bons ou maus aliás eu costumo dizer que somos todos bons e todos maus todos maus o futuro está garantido se eles fizerem por isso se trabalharem não se encostarem à sombra da bananeira à sombra da bananeira disseste muito bem tem que trabalhar, tem que fazer por isso senão o futuro vai ser Mas tu há pouco estavas a falar de uma questão desde que me lembro de entrevistar atores ainda antes de eu começar esta minha vamos lá, carreira como ator Carreira que é o nome que eu digo no stand-up não gosto nada de uma carreira pois é, por isso que me custa um bocado mas não tem nada a ver com o Tony carreira não, não, não mas tu já tens uma carreira tu já tens bolas faz-me lembrar uma empresa de caminhagem carreira uma caminhonete de carreira o teu percurso é tão longo tão... o teu percurso é... enfim, tem muito maior que o meu portanto eu até dizer que tenho uma carreira mas tal e igual como uma caminhonete de carreira já me despistei algumas vezes já ficaste sem gasóleo? fiz curvas apertadas andei fora de mão mas também dei boleia a muita gente agora a maior parte das vezes fiquei parado com mais caminhonetes e porquê? por falta de peças isto faz parte do meu stand-up faz parte do teu show muito fácil compara a carreira brincando com isso sim, sim mas tu tens uma carreira não tem a ver com a tua idade tu tens a vida cheia de carreira sim, mas como um ator é relativamente recente sim, pronto eu fiz mais televisão enquanto apresentador depois comecei comecei a fazer coisas também como um ator pela-se acertas não é uma coisa mas acho que é o truque é exatamente esse, sabes? é a procura achas? não, e depois e encontras aquela área não, é para aqui que eu vou isto é capaz de ser bom não, acho que umas coisas alimentam as outras ou seja, eu acho que sou se sou um ator resuelvo porque também fiz muitas coisas mas não te esqueças daquela coisa que se diz um gajo tocar muitos instrumentos não toca nenhum algum desafio portanto é veres melhor quais são os instrumentos e te adaptar mas o que é que tu preferes? preferias ser e não posso esquecer da pergunta que te ia fazer preferes tocar magistralmente bem um só instrumento ou até desafares em vários? tocar um como deve ser a sério? a minha carreira eu sempre preferi diziam ser um bom segundo ator que um mau primeiro a sério prefiro ser um muito bom segundo do que ser um mau primeiro só para ter lá o nome aquelas coisas até porque o primeiro há vantagem de ser o primeiro e é uma grande responsabilidade que a malta se esquece disso é porque a malta esquece disso são primeiros para ter o nome e depois esquecem e depois esquecem mas esquecem-se da responsabilidade que têm perante o público e perante o espetáculo esquecem-se mas um bom primeiro se não tiver um bom segundo o segundo é quase tão importante como o primeiro porque o primeiro brilha se o segundo for bom se o segundo não brilhar ou não fazê-lo brilhar eu gosto de ser um bom segundo e dar apoio como fiz muita vez eu trabalhei anos não éramos primeiros nem segundo eu trabalhei muitos anos com o Fernando Mendes eu adorava ser a bengala dele e divertia-me na mesma e alimentava o meu ex sendo um segundo não era a cabeça de cartaz era o gordo o menos mas ele estava lá e tinha muito gosto em lá estar os segundos às vezes trabalham mais que os primeiros ainda há pouco não trabalham trabalham porque tu podes ser segundos de vários primeiros o primeiro só é primeiro ainda há pouco tempo fiz o Nicolau querido Nicolau os compadres sim epá eu era um segundo era um terceiro mas eu o que eu me divertia com o Mendes e com o Nicolau a fazer aquilo epá muito bom é muito bom mas ia perguntar-te diz a cena da crise epá desde que me lembro de entrevistar atores há sempre crise há sempre crise não me lembro de uma única altura da vida cultural em Portugal sempre crise sempre crise o que eu noto agora é que já havia se calhar já havia de certeza absoluta costuma-se dizer que antigamente eu sabia nós eu povo sabia quem é que me roubava me roubava a palavra é esta sabia quem é que me roubava hoje em dia não sei quem é que me rouba é toda a gente todos os dias no jornal é a eletricidade é os bancos é a segurança social são as instituições é uma coisa supostamente até as instituições que supostamente ajudam os outros esta crise esta corrupção eu não me lembro havia havia de certeza só que não era noticiado eram sempre os mesmos eram aqueles era aquele ninho e não era noticiado o regime aquele regime fechado não sei o que eram eles agora não perderam a vergonha agora toda a gente rouba puta que o espario é uma coisa impressionante e o povo quer é futebol eu adoro futebol o povo quer é futebol e saber se o vizinho do lado comprou o carro ou se já pagou em vez de se preocupar com estas coisas que isto é muito grave o que se está a passar no nosso país este é o meu lado político muito grave a ideia é que tu és um gajo muito ativo a esse nível não, não sou mas atento és atento sou atento ativo não tenho jeito nenhum dá-me para rir fui uma vez numa manife para correr com o Américo de Más que fugiu para o Brasil e depois veio do Brasil para cá isso foi em que ano? é pá 70 e qualquer coisa sim foi o Américo de Más é corrido está com o pariu coitado o respeito o meu respeito o meu almirante fugiu para o Brasil sim mas depois arrumaram uma coisa e ele veio do Brasil para cá então eu fui numa manife do MRPP com os amigos meus quando nem sabia o que era aquilo eu ria-me é pá o que eu me ria eu não tenho jeito não tenho mesmo jeito para aquilo o gajo que era do mesmo é pá estás a rir estás a gozar é pá isto é giro isto é giro é pá foi a única vez não sou nada ativista nesse sentido mas sou atento e revolta sim há muita injustiça há muita injustiça em Portugal neste momento sempre houve mas agora então é gritante sempre houve olha não era notícia bom no teu tempo é pá no meu tempo uma injustiça pegada não é a foto mas agora não agora que as coisas podiam estar bem melhor e deviam passados 40 anos ou o quê da dita dura da dita dura da dita dura que agora devia ser dita mole para mim agora é dita mole mas isso é outra conversa isto devia estar muito melhor que o que está e só melhorou realmente para dar a asma estes estes gamanços que se fazem eu acho que estes gamanços sempre existiram piores ainda é pá agora agora felizmente e pouco a pouco é pá eu quero acreditar que é isso que acontece já há coragem de os denunciar pouco a pouco já começam a ser sim também é verdade já começamos a ser ah é este senhor já estão a fechar o tapete mas ainda prendem um gajo para saltar uma padaria para dar a comer aos filhos e deixam o Ricardo Salgado cá fora exatamente e outros que jantos exatamente e esses malandros malandros são malandros até para alegadamente até prova ao contrário e mesmo quando os afastam deixam-nos com 90 mil euros de reforma está uma vergonha é verdade está uma vergonha pá é gritante bem mas ainda vamos falar de sexo vamos falar de sexo então é isto azul vegano não estávamos a falar de sexo não é que eu estava a ficar fodido com essa situação o azul vegano é uma pergunta de sexo Carlos qual a coisa que mais orgulha ter feito na vida os meus filhos e por consequência os meus netos só quem é pai só quem é pai é que sabe sim só quem é pai é que sabe eu antes quando não era pai não percebia as filhas que tenho mas o fazer o fazer o fazer é muito fácil lembro-me como é que fizeste os teus filhos eu lembro-me um fiz de propósito atenção um foi feito de propósito agora fazer um filho e foi e foi foi a minha dulce porque eu casei juntei-me com uma senhora que tinha sido casada eu também tinha sido casada cada um de nós tinha um filho e depois encontramos os dois vivemos aqui e acolá até assentarmos vida e depois não tínhamos filhos porque a família dela estava zangada com ela a minha família estávamos dois sozinhos não tinha nada em comum pá vamos fazer um filho e lembras-te do ato em si lembro-te do ato em si não é maravilhoso isso porque o que é que aconteceu acho que no primeiro ano ela não engravidou não é pá vamos ficar um dia em casa a pinar a pinar e ficámos um dia em casa a chegar às cartas a comer amendoins e coisa aquilo que estava ao nosso alcance e beber uma bocadinha qualquer e pinha 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 até descascar e depois parámos vamos lá ver ela foi fazer estava grávida sempre foi a minha Dulce nasceu estás a ver? eu lembro-me da a minha Cristina já não a minha Cristina foi um acidente bora lá casar embora pronto olha estou grávida olha embora mas o fazer é de facto foi naquele dia a cena é eu tenho orgulho vários meus putos ainda são muito pequenos já também há gajos que sabem o quê? dão uma pinada numa gaja qualquer nunca mais a ver e ela aparece grávida e diz que é dele e se for lembras-se perfeitamente em que circunstâncias mas isto é um lugar comum mais um do Rui Unas mas cá vai o fazer é fácil é o orgulho de teres criado um ser humano é decente espetáculo porque isso já tem a ver contigo já é um trabalho de anos não é? teve mais a ver com os filhos eu tive muita sorte dos meus filhos pá tentei passar valores eu sei que toda a altura tu eras um bocadinho já me contaste isso fizeste muita porcaria mas tentava passar valores porque eu tinha sempre ideia não é aquilo que nós dizemos aos filhos que vale não vale é o que nós fazemos é o que nós fazemos é o exemplo é o exemplo e eu alguns exemplos não fui num coisa mas na teoria eu estava muito bem na prática eu costumo dizer tive muita sorte com as minhas filhas muita sorte saíram dois seres mas tu arrependes há aqui a perguntar nada não me arrependo a Daniel Oliveira de repente está alguma coisa nada não há algum caminho aqueles despistos que tu tiveste não não me arrependo nada faz parte não faz parte cai e levanta e fazes merda não sei o que faz parte pá se eu hoje voltasse atrás se calhar fazia as mesmas coisas de outra maneira aham mas ia lá cairá mesmo ia lá cairá mesmo eu acho que os despistos fazem parte hoje também não faz fazem parte esta merda é viciante pois é caramba eu tenho que pôr esta bocadinha aqui está a estar a interrupção Pedro Santos pergunta Boas Carlos cresci com o Nós os Ricos ficaram bastantes amizades dessa altura foi uma série de sucesso duradoura Nós os Ricos Nós os Ricos eras tu com quem? pá eu com o Fernando Mendes e a Rosa do Canto e como era um aqui ao Youtube procurar a ver se há alguma coisa como era um texto despretencioso não pretendia era despretencioso era muito simples era muito par já me lembro disto meu ó pá isto tinha graça tinha graça sabes porquê que tinha graça? porque tinha um senhor chamado Fernando Ávila e não foi só o Ávila mas o Ávila isso era sem texto sem texto? havia coisas que eram sem texto é pá faz aí mais 10 minutos é pá isso é incrível já não há espaço para a televisão para estas coisas não o Ávila dizia assim é pá façam aí 10 minutos improv e pronto eu com menos deixaram o olhar aflito e o gajo era com o público ao vivo sim estas gregadas são pessoas que lá estavam a ver isto era mas depois usavam mais um que era um bocado de manhoso é pá só disparados só dizíamos merda mas tinha muita graça eu lembro disto pela simplicidade ainda mateus o contato com o Mendes? sempre foi das pessoas que eu nunca perdi o contato foi o Mendes e o Raposo são os gajos com quem eu tenho contato mas já o conhecias antes e o Cunha o Carlos Cunha? o Carlos Cunha da minha safra o Carlos Cunha o Raposo e o... tu eras uma espécie de mordomo eras um mordomo não era? era o mordomo era o mordomo mordomo e chofer o coiso isso está cá está aqui no Youtube curta e um abravo isto portanto respondendo aqui à pergunta do senhor Pedro Santos as amizades ficaram e foi uma série e foi uma série de sucesso podemos dizer que sim foi foi uma série de sucesso foi o público assim quis e foi realmente independente se era mau se era bom foi de sucesso portanto há ali qualquer coisa que agradou às pessoas pai curioso eu já te tinha esquecido disto meu isto tinha acontecido fiz muita coisa já fizeste muita coisa e muita coisa eu vi devias isto Marco isto tinha graça tinha graça tinha eu entrei nas piores coisas e nas melhores coisas eu fiz não foi a pior coisa que fizeste este é um bocado chato para quem produziu mas se tens coragem de dizer não sei tu aches que não a pior coisa que eu fiz que deu um resultado do caraças por o que? porque nós tínhamos consciência uma coisa chamada maluco achas foi a pior coisa que fizeste? à partida mas nós tínhamos consciência de que íamos fazer uma coisa que ia levar muita porrada logo no início? logo a gente vai levar muita porrada mas isto vai vingar e vingou porra se vingou isso foi a cena que o maior sucesso dos malucos mas provámos muita porrada e eu tive os primeiros seis anos escrevia escrevia e entrava e tínhamos consciência mas isto vai resultar daqui a um dos anos então em certa medida não foi a pior coisa que fizeste não qual é que é a bitola que estás a usar para avaliar se uma coisa é boa ou má pois se fores em termos de sucesso foi a melhor coisa que fizeste foi mas foi a pior porque achas que o conteúdo não era um conteúdo não à partida não era não era um conteúdo rico mas isso é o que termina se a coisa é boa ou não aí é que está o objetivo se o objetivo é divertir as pessoas se divertiu-me das pessoas logo foi um sucesso isto era uma estupidez isto era uma parvoeira e isto resultava isto era uma parvoeira e como é que nós divertiste a fazer isto muito divertiste milhares e milhares e milhares de pessoas a fazer muito então pronto foi uma coisa de sucesso então qual foi a partir do teu melhor trabalho vamos lá ver se foi uma coisa de sucesso se quer até não foi uma coisa com muito sucesso pois é pá o meu melhor trabalho não faço ideia uma coisa que te orgulhes te orgulhes de ter feito olha houve uma coisa que me marcou mas foi só a mim fui substituir o Varela Silva quando o Varela Silva adoeceu estava a fazer a maldita cocaína o Varela Silva fazia um general uma patente assim um militar alto para já tinha logo a figura do quando a gente pensa no general pensa logo assim um gajo grande imponente e grosso imponente e ele tinha logo tudo isso até a voz é verdade a voz do teatro Varela Silva e eu digo assim e agora como é que eu vou fazer isto e eu magrinho como sou e como é que eu vou fazer isto e eu arranquei um grande abené que não me perguntes como e fiquei muito orgulhoso do ok não for apesar de ser uma peça quanto tempo é que substitui isto o Varela? talvez um ano ele nunca mais foi depois acabou por falecer então apesar de bom mas ainda foram umas centenas de largas pessoas que te viram nesse papel sim 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 fazia o general foi um trabalho não sendo de grande de grande destaque mas de um grande godo fazer a maldita cocaína um ganda boneco e foi uma peça de grande sucesso de modo que eu ainda lembro eu não assisti mas foi um foi sim senhor depois fiz há coisas olha aí ao instagram não sei o que? olha lá o instagram o instagram do Carlos o que é? o que é que tem lá? tem aí uma foto desse personagem ah ok tá boa oi peraí isto é muito telemóvel pede desculpa estas merdas de telemóvel de um gajo não respeito nenhum tu chamas de Carlos Areia no acho que sim é tudo seguindo assim o facebook até me sei o meu filho será que assim está lá? não é isto não pode ser isto não a coisa é sempre ah aqui Carlos Areia com Y porquê Carlos Areia com Y? porque havia havia um Carlos Areia com Y havia pá então onde é que está a fotografia? para cá por acaso há aqui umas fotos por acaso há aqui umas fotos do nosso último filme espetáculo o que é isto? 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 o que é isto meu? o ganda cenário cobalhadas inesperadas que se transformam em trabalhos bonitos uma foto do meu amigo Paulo Patrício estás com estás com americano muito americano opa aqui com a tua esposa ah isto deu uma bronca então a gente fez uma brincadeira assim é conta-me lá que vergonha estavam a dizer mas que vergonha ok a gente divertiu-se à brava eu se calhar nem molhei o pincel nesse dia foi só para a foto e os gás a me mandar são partos é pessoas é inveja é inveja é muito inveja é muito inveja um casal um amor no motel onde é que estava a coisa? é para isto aquilo é aquilo quando? isto não isto foi um avanço para um trabalho se calhasse bem ia fazer um filme a Itália ah caraças o gajo cortou o realizador isto aqui? o realizador um realizador oscarizado um gajo não me lembro o nome que ia fazer um filme sobre entrava ao Saramago e eu fiz um trabalho mas não tem descrição nenhuma não faço ideia não escreveste nada não escreveste a foto caga nisso sobre o Berlusconi é exatamente a entrevista que ele deu a chamar a rata ao Berlusconi Paolo Sorrentino e não fizeste isso? não fiz porque ele depois tirou a parte do Saramago ele deve ter sido muito incomodado é pelo próprio Berlusconi foi incomodado de certeza mas tens aqui grandes picos é a tua mulher que tirou-te das fotografias é a gente merda isso é coisa então onde é que está essa fotografia? onde é que está isso? onde é que tu viste isso? mais para baixo mais para baixo nós tens muitas fotos oh pá só um foto aos meus netos mais lindos todos charmosos sim senhor é pá tu estás muito lá Carlos olha para aquilo ah para aquilo o que é que é isto? estás a brincar e uma gaja boa e uma gaja boa que por acaso é tu mulher já viste por acaso é ele e esta carteira profissional não é espetá carteira profissional provisória da ator aí está da ator em 1974 já não existe nem sindicato o que é que tu achas disto? eu acho somos uma classe e a continuar a existir uma carteira profissional da ator claro sindicato sindicato eu só queria ter um sindicato como um eletricista somos as poucas profissões que não têm não têm sindicato não tenho tirei esta carteira profissional provisória e pronto e foi um provisório definitivo ficou então vamos lá para a procura do general apá onde é que está? eu é que sou vaidoso portanto o Rui Unas é que é vaidoso portanto o Rui Unas é que é vaidoso sou pouco lindo é isto que está a acontecer aqui o Rui Unas é que é vaidoso mas está aqui uma fotografia ia olhar para o horizonte pois pronto por acaso apareceu uma câmera como se não houvesse horizonte horizonte e por acaso apareceu alguém que tirou uma fotografia é mas foi para a casa apanhou-me sim não estava nada não estava nada a fazer para a foto nada nada zero zero cheio de água então então o que é que há aqui? com o toy ainda falta muito? opá um bocadinho só estou tramado é isto é um grande boneco é sim senhor completamente irreconhecível era um grande boneco comprei a pera mandei fazer o bigode não sei o que assim como é que eu vou fazer foi e fiz muito sim muito bem muito bem eu que não só pela foto está aqui está aqui um boneco sim tem semelhante está aqui um boneco sim senhor e já lá vão uns anos já lá vão ó quase 20 anos da maldita cocaína bom vamos para mais uma perguntinha embora ezequiel Valadas olá Carlos antes de mais para amenizá-lo pela sua relação com a Rosa muito obrigado a minha questão é ora aí está cá faltava aquela perguntinha como é que começou o seu namoro com ela? devido ao óbvio elefante na sala por acaso está cá hoje devido ao óbvio está aqui não vamos camotear este assunto achei que seria interessante contar como se começa uma relação assim capacidades para os dois e um grande beijinho para a Rosita para a Rosita